A concentração foi na sede da escola, mas o desfile mesmo ocorreu na Avenida Frei Serafim. O garoto e garota Sinopse abriram o desfile de 7 de setembro do colégio. Na sequência, quenomos e super-heróis, com destaque para a Mulher Maravilha. O desfile de 7 de setembro já faz parte do calendário cívico-cultural do Colégio Sinopse. Este ano, 600 crianças desfilam aqui na Avenida Frei Serafim. A garotada desfilou dividida em alas. Soldados, bombeiros, bailarinas. E como em todo desfile cívico, não podia faltar a banda de música. Os pais acompanhavam tudo de perto, com câmeras em punho, filmavam e fotografavam tudo. Nós estamos aqui acompanhando as criançadas, como filhotas participando do trabalho, do colégio. E estamos aí acompanhando. A senhora não sai de perto fotografando tudo. É minha filha, eu tenho que registrar bem esse momento. Para a criançada, foi um momento de festa. O que é que é a independência para você? É uma coisa boa, é uma coisa boa, é marchar. O diretor Francisco Soares coordenou o desfile, que para ele se traduz em exercício de cidadania. É evidente que a gente tem que estudar a história do Brasil e ver os erros que foram cometidos, para a gente não cometer novamente, para a gente poder consertar o nosso país. Traduzindo isso, a cidadania? Não tenho a menor dúvida, você falou tudo. Não tenho a menor dúvida, você falou tudo.